O mandalo cara mena, o maíra na hora que vê O mandalo para simo raphe, o maíra na hora que vê O mandalo é balanza, o maíra na hora que vê O mandalo ambúak, o maíra na hora que vê Alê! transformation Alo, falé, 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 falé叔á Alê! Réminar a gente é caramelo em Bairro Réminar a gente é caramelo em Bairro Mangue na que na que, mangi sa mena que O mi balecha que, mano suelta 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 que Mange na kenake, manisame na kenake Mange na kenake, manisame na kena O mibalecha ke, manosuwe sa ke O mibalecha ke, manosuwe sa ke O mandeja, o mandeja, chalumanga O mandeja, chalumanga, o maita nauregida O nisaka nila nini, o naita nauretame O nivali kanilanga, o maita naupelane O nivali gnanga bato, o maita nauregamo Mange na kenake, manisame na kena Mange na kenake, manisame na kena O mibalecha ke, manosuwe sa ke O mibalecha ke, manosuwe sa ke O nivali gnanga jete, ito kwa karamine gnanga jete Eza nivali kanilanga, o maita nauregida O 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 mibalecha ke, manisame na kena O nivali kanilanga, o maita nauregida O nivali kanilanga, o maita nauregida Talenta Record 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 Talenta Record